Salve, salve, galerinha ligada aqui no Vlog Vamos São Paulo! Saudações tricolores a todos, eu sou o Leo Gordão 13 e gostaria de desejar as boas-vindas àquele que estiver acessando pela primeira vez o nosso canal e vou manter o protocolo do YouTube e solicitar a vocês que caso tenha gostado das informações aqui do canal, acompanhe os demais vídeos e inscreva-se no Vlog Vamos São Paulo para poder auxiliar o canal. Ative as notificações para que você sempre seja informado quando eu estiver subindo vídeo aqui no canal. Deixe também o seu like e se possível deixe o seu comentário para que possamos interagir diretamente aqui no canal. E não se esqueça também de compartilhar as informações do Vlog Vamos São Paulo para outros amigos tricolores que possam ter acesso ao canal e também estar divulgando e se inscrevendo aqui no nosso canal. Bom galerinha, muito obrigado desde já pela força de todos e vim trazer um conteúdo bacana e interessante para vocês a respeito de uma informação de três jogadores da base que possivelmente possam ter os seus nomes veiculados em clubes europeus e que o São Paulo vê como a salvação dos problemas financeiros do São Paulo Futebol Clube. Entendam aí galerinha! Música 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 Pessoal, saiu uma informação na data de hoje de que Lisieiro, Igor Gomes e também Valse estariam no radar de alguns clubes europeus e caso retorne realmente a janela de transferências do meio do ano, próximo de dezembro como já está sendo divulgado pela CBF aqui no Brasil e que possivelmente as duas janelas de transferências ficariam abertas seguidamente alguns clubes europeus estão de olho em Igor Gomes, Lisieiro e Valse que esses nomes juntos somados podem ter uma multa de 150 milhões de euros que somadas as cotações atuais chegariam a quase 890 milhões de reais e que poderiam sanar as dívidas do Tricolor e desafogar o São Paulo financeiramente e como todos nós sabemos do histórico de Leco em questão de vendas da base que isso ficou muito marcado desde o início da sua gestão na era de Rogério Senne como técnico do Tricolor aonde ele havia vendido 10 dos 11 titulares daquele time de Rogério Senne e que sempre ele vem com frequentes vendas da base não mantendo alguns jogadores que possam ser revelação e sair até por valores maiores no futuro então o caso mais preocupante desses três nomes seria o de Igor Gomes que já teve o seu nome veiculado no Real Madrid e também atualmente o Ajax está de olho no Garof lembrando que o Ajax já tirou do São Paulo Futebol Clube David Neres e recentemente o Antony então seria muito preocupante e o São Paulo já divulgou que se chegar a alguma proposta que seja algo em torno de 120 milhões que ele não vai conseguir segurar o garoto sendo ele um dos titulares absolutos do meio campo do Tricolor ao lado de Tietchan e Daniel Alves que dá muito ritmo, dinâmica tem uma boa visão de jogo um bom passe e também finaliza muito bem no meu ponto de vista não seria muito boa ideia de vender Igor Gomes ele precisa manter uma sequência no time principal para que possivelmente ganhando um título ou até mesmo sendo revelação de campeonatos que ele vier a disputar com o Tricolor possa ter uma vitrine maior e sair com valores maiores do que a proposta que o São Paulo vem aguardando mas como eu já havia mencionado é um jogador que dificilmente será mantido no elenco caso realmente venha uma proposta próximo desse valor já o caso de Lisiero e Valsi é um pouco mais complicado pois são dois jogadores que estão lesionados estão em fase de recuperação Lisiero infelizmente perdeu muita sequência por conta de lesões que ele teve e não conseguiu se firmar no time principal e Valsi acabou se lesionando também no ano passado mas quase teve o seu nome como vendido para o futebol alemão pois o RB Leipzig estava interessado neste jogador Galerinha, gostaria de informar a vocês que esta informação é apenas uma especulação ainda não houve nenhuma proposta oficial para estes três nomes mas é uma situação que já começa a preocupar o torcedor pois eu vou falar mais uma vez infelizmente o presidente Leco não segura os jogadores e toda vez fica seduzido por propostas que venham a surgir da Europa e todos nós sabemos que sempre quando o Tricolor está embalado quando ele inventa de aparecer nos bastidores ele sempre acaba acabando com o nosso embalo no time então galerinha, gostaria apenas de deixar esta informação para vocês e eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito deste assunto o que vocês acham a respeito desta possível especulação destes três nomes vocês gostariam que o Tricolor vendesse um dos três? não gostaria que saísse nenhum jogador da base? ou você deixaria com que os três fossem para poder sanar as dívidas do São Paulo? deixe a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários para que possamos interagir e discutir a respeito deste assunto galerinha, vou ficando por aqui agradeço desde já a atenção de vocês todos esta é a informação que eu gostaria de trazer aqui neste vídeo mais uma vez, muito obrigado pelo apoio aqui ao canal inscreva-se aqui no canal caso você ainda não for inscrito e um bom final de semana a todos vocês um abraço a todos vamos São Paulo e é nóis sempre tamo junto galera é nóis sempre 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 é nóis sempre